Algo que provavelmente você não reparou no Bloxfruits é que na última atualização foi adicionado um novo quadro de raids. Agora nós temos um top global de raids feitas, que antigamente era um top global de menos tempo na raid. Então hoje eu e os meus amigos Breno e Kodaki resolvemos bater alguns recordes de raid e entrar no top global. Mas pra isso a gente teria que fazer mais de 100 raids. E fazer mais de 100 raids não é fácil, até porque a gente precisa de fragmentos pra iniciar a raid. E eu tenho bem pouco, diga-se de passagem. Mas também existe uma outra forma de fazer isso, que é usando uma fruta física. No caso das raids que não são lendárias, a fruta pode ter qualquer preço. E aqui no jogo a gente tem a possibilidade de vir na casinha de cachorro e comprar uma fruta quilo física por 97 Robux. Mas, é, eu não tenho Robux o suficiente pra comprar tanta fruta. Que no caso teriam que ser mais de 100. Eu até tentei juntar algumas frutas girando aleatoriamente e caçando pelo mundo. Mas eu só consegui 3 frutas. E isso não chega nem perto do que a gente precisa. Mas por sorte eu tenho amigos ricos e o Breno e o Kodaki patrocinaram todas as frutas que a gente precisaria pra essa missão. Agora só me resta encontrar com eles e começar a fazer raids insanamente como se não houvesse amanhã. Então vamos pra nossa primeira raid e dar o play aí, Brenão. Eu vou embora, viu, Hidro? Não aguento mais não. Que isso? Minha primeira raid eu já tô cansado já, mano. Ah, mano, aí vocês tão muito fracos, velho. Que isso? Vocês não querem ser top global? Não tem jeito de ser top global sem jogar, não? Não. Falando na moral pra vocês, fazer o raid de Buda é muito delicinha, mano. Você só liga o autoclique e sai aqui amassando tudo. Claro, sem distal, galera. Quem desistir antes deve estar vendo uma leoparde por outro que continuarem. É, se eu desistir, o Kodaki dá uma leoparde pra mim. Se ele desistir, ele dá uma leoparde pra mim. Se o Breno desistir, o Kodaki dá uma leoparde pra mim. Eu desistir, essa ideia foi minha. A ideia de louco tinha que ser do Breno, né? Incrível isso. E nesse papinho aqui a gente já tá indo quase pra última ilha, né? É, essa aqui agora é a penúltima. É, falta uma e a última, né? A gente tá com 9 minutos e 50 de raid, então já se passaram mais ou menos 2 minutos. A gente vai conseguir fazer em uma média de 3 minutos, eu acho. Vai ser tranquilo. Ah, moleque, prontinho. Agora é só repetir isso daqui mais 100 vezes. Vamos nessa. E já se passou algum tempo aqui, a gente já fez bastante raid. E no começo disso tudo, o Breno tinha comprado 50 frutas quilo aqui pra gente poder iniciar as raids. Então eu vou catar tudo aqui do chão, uma por uma, pra ver com quantas a gente ainda tá. Ainda tem 29 quilos aqui. É, 29 quilos é meio leve, né? Nossa, mas que piada bosta. Mano, essa piada foi tão ruim que eu vou te matar agora. Não, não, não. Aqui é safe zone, né? Mas é sério, no começo disso tudo aqui, eu tava com 10 mil fragmentos, se eu não me engano. E agora eu já tô com 30 mil fragmentos. Eu quero ver com quanto que eu vou tá no final disso tudo. Até agora a gente fez umas 19 raids. E aí, galera? Vocês vão tancar ou vão de base? Óbvio que eu vou tancar. Tchau, tchau. O Kodak tá fraco, o Breno. O que a gente faz com cara desse, mano? Ah, deixa ele aí. Quer que eu comentar um top global mesmo? Ô, Kodak, cadê você? Vem embora, ué. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui, fica aqui dentro. Vou criar uma barreira aqui gigante pra você não poder fugir, mano. Daqui você não sai mais. Mas a barreira tá desabando pra mim. E agora já são 9 horas da manhã e a gente fez já 95 raids. Sabe o que é isso? É raid pra caramba, velho. A gente tá quase chegando no fim. Como é que vocês estão se sentindo? Fala pra mim. Eu tô normal ainda, velho. Não sono, não sono toda manhã. Kodak tá acabado, o Breno tá de boa. Você tá suavão mesmo, velho. Eu já fiquei 21 horas jupando, vai ficar 9 horas, tá tranquilo ainda. A diferença é que você ficou jupando em ilhas diferentes, né, mano? Agora a gente tá fazendo a mesma raid várias vezes. A única coisa que mudou o cenário. Vou pirar, vou pirar, vou embora, tchau. Mano, na última parte que eu gravei ele foi embora também. Ele tá toda hora querendo ir embora, mas não vai. A gente ainda tem essas quilos aqui pra gastar, que é bem menos comparado às 95 que a gente já gastou. Cara, aqui tem mais 9 quilos, velho. Fora a finalíssima aqui, né, mano? A última. Essa daqui vai ser a nossa última pra finalizar. Inclusive a gente não vai fazer 100 certinho, né? Porque pra entrar no top a gente vai precisar de mais que isso. Vou dar até uma olhada aqui. Aqui tá nosso belíssimo top global de raids. E se a gente ver bem aqui embaixo, na posição 25, tá esse Julian Palian, que tá com 108 raids. Então a gente tem que fazer pelo menos umas 110 raids. Ou seja, faltam mais 15 raids aí pela frente pra gente. Ah, galera, eu tenho uma mensagem ruim aqui pra vocês, hein? Eu acho que eu buguei uma fruta aqui atrás, hein? Vem cá, vem cá, Eduardo. Olha aqui, ó. Cadê a chuva? Olha aqui, mano. Ué, você conseguiu travar uma fruta. Meu Deus, velho. Ô, Breno, você tirou a fruta especial que é pra finalizar... Foi o Kodak que tirou. É, Breno. Ô, mano, vocês acabaram com a fruta sagrada aqui que é pra finalizar o desafio, mano. Ô, Kodak, pega o chip aí, velho. Ô, Kodak, o que é que você tá fazendo, cara? Meu Deus, que obra de arte contemporânea é essa aqui? Cara, olha o que o cara conseguiu equilibrar aqui, velho. Tá bom, galera, vamos, vamos. Que a gente precisa de força nesse momento pra fazer o resto dessas raids. Vem comigo. Ah, e a última vez que eu mostrei pra vocês, a gente tava fazendo a raid da Yami. Agora a gente tá fazendo a da Flame mesmo, que a gente descobriu que é melhor. Mesmo as ilhas sendo mais longe, é mais tranquilo de fazer, né? Que é espacinho. Você liga isso aí, cara. Deixa eu ver essa nova forma aqui do Block Street, velho. Qual nova forma, mano? Essa aí, cara. Eu tava me vendo aqui, baixinho aqui, ó. Tô. Essa aqui, ó. Enormossauro! Não, o cara não se transformou no Enormossauro na minha frente. Então pega, então pega. Então pega, Breno. Enormossauro Supremo! Ô, mano, você que não fez deixar a Buda verde pra fazer Enormossauro Supremo, velho? Tinha que ter, velho. Tinha que ter como. Gente, eu tô com sono. Vou embora por essa água aqui mesmo. Mano, o Kodak só fala que vai embora, velho. O Kodak só fala que vai embora, cara. Ele tá o vídeo todo... Todo dia ele fala isso. Isso que ele tá falando só há 9 horas, velho. Ô, Kodak, você tem noção que a gente tá há 9 horas aqui e há 9 horas você fala que vai embora, mano? Pior que é sério. Ele falou que tá querendo ir embora desde os primeiros 20 minutos. E pior que ele não foi, né, mano? O cara é guerreiro. Começa a conversar, conversar, conversar. Entra o clique na caixa, eu converso com o VA, entra o VA, eu vou pra escola e converso com o VA. E a gente já tá aqui na última ilha. Infelizmente, essa não vai ser a última raid, né, galera? Mas tá quase. Bom, agora é só repetir isso aqui mais 15 vezes que daí a gente vai entrar no top global. Pelo menos assim eu espero. Vamos nessa. Faz a prisão aí, não vai passar muito. Vocês têm dinheiro? Como assim eu não vou passar, mano? Não vai passar aí, não vai. Falou, mano. Nossa, velho, que canseira. A estimativa que a gente fez de início era que ia demorar umas 8 horas. Mas acabou que a gente demorou muito mais porque a gente ficou conversando, teve pausa pra ir ao banheiro e coisas normais da vida. E acabou que a gente fez 150 raids em 15 horas. E o resultado foi esse aqui. Eu tô com 138 fragmentos. Daí vocês perguntam, ué, não era pra você tá com mais? Você tava com 12 mil no começo? Mas é que no meio desse vídeo eu aproveitei que a gente tava fazendo raids e gravei um vídeo tentando despertar minha fênix com 1 de maestria. Que ficou muito legal, então se você ainda não assistiu vai tá aparecendo um card aí pra você passar lá. E isso eu acabei gastando alguns fragmentos. Então o resultado total aqui dos fragmentos ficou um pouco abaixo. Então nós terminamos todas as raids que nós tínhamos pra fazer. Só que aconteceu uma coisa que a gente não esperava. Um pequeno detalhe que acabou com toda a nossa felicidade no momento. Nós já estávamos comemorando, cansados, felizes. E quando a gente veio aqui ver o placar de raid, a gente não entrou. O número das outras pessoas subiram, o top 1 agora é 209 raids concluídas. Mas se for descendo aqui, o número 10 tem 150 raids. Então o nosso nome era pra tá aqui, ó. Entre o 8, o 15 que tá com 139. Porque o número exato que a gente fez pode ser maior do que 150 ou menor, caso a gente tenha errado as contas. Mas definitivamente era pra gente tá entre esses daqui, velho. Possivelmente até dentro do top 10. Porque se essas raids contarem desde que o jogo atualizou, a gente já fez bastante raid sem ser nesse vídeo. Mas agora eu fico minha dúvida e até pergunto pra vocês, caso vocês entendam mais sobre o jogo e sobre como funciona esse placar. Porque eu não sei se ele demora muito pra atualizar ou o que é. Mas por algum motivo do destino, a gente ainda não entrou, velho. Mesmo a gente tendo feito uma quantidade muito acima do último, que é 119. Então não entendo isso, não faz sentido. A única coisa que faria sentido pra mim seria realmente se demora muito pra atualizar. Dias, no caso. Porque o momento que eu tô gravando essa parte aqui, já se passaram 2 ou 3 dias desde que a gente gravou o vídeo. A gente gravou e ficou esperando o placar atualizar pra gravar o final. E mostrar que a gente tá no top. Mas até agora a gente ainda não apareceu, faltando 2 dias. Tanto o Breno como o Kodak resolveram não postar se a gente não aparecesse. Até porque a gente ficou meio triste com isso tudo. Mas eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra saber se alguém entende isso e me explica o porquê a gente não tá no top global. Isso foi muito cansativo. A gente passou muitas horas seguidas fazendo a mesma coisa. Então eu acho que a gente merecia tá lá. E a gente merece também o seu like nesse vídeo. E que você se inscreva aqui no canal. Comenta aí embaixo caso você saiba de alguma coisa. E não esquece de passar nos outros vídeos que são muito divertidos e eu tenho certeza que você vai gostar. Nós nos vemos em breve. Um beijo, um abraço e falou! Tchau!